Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao review do UmiDigi S2. Vale lembrar que o aparelho foi enviado pela GearBest e o link dele vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário para você poder ver as especificações do aparelho junto ao vídeo. Vamos começar então com o design do aparelho, ok? Vocês podem ver que vem com uma película, essa película, é, vocês podem ver que eu arranho um pouco película de celular, mas essa película aqui ela arranha bem fácil, então você não se assuste caso você coloque no bolso e aparece com um arranhãozinho aqui ou até ali, é apenas a película, é só você trocar. Eu achei um pouco chato, mas como a película vem de brand, então não tem muito do que reclamar, é melhor na película do que na tela do celular, mas pelas partes aqui que ficam desprotegidas, é uma tela até que muito resistente, cara, não vi nenhum risco nessas partes aqui que teoricamente ficam desprotegidas por causa da película, que ela não chega até essa parte. Bem, eu vou apresentar a parte externa do celular para vocês, que é basicamente o seguinte, leitor digital aqui na parte de trás, um quad flash de duas tonalidades, duas câmeras, ok? Já falo mais sobre elas um pouco mais para frente. Aqui nós temos o botão de power e o botão de volume mais, volume menos. Na parte de baixo nós temos o que? Nós temos a saída do alto-falante, que é essa parte aqui, ó. Aqui nós temos a entrada Type-C e aqui nós temos o microfone. Vale lembrar que aqui também tem um microfone aqui, que é para redução de ruído. Na parte da frente nós temos este LED, não sei se vocês vão conseguir ver, porque aí, ó, este LED aqui. Temos a câmera frontal, o flash ele fica aqui. Vou tentar jogar um pouco contra a luz para vocês poderem ver. Ó, o flash ele fica aqui, eu liguei na câmera para vocês conseguirem ver. Tá vendo aqui, ó? O flash frontal fica aqui e aqui fica o alto-falante. Bem, essa é a parte externa do dispositivo, nós não temos mais nada aqui. Se vocês repararem bem, a única coisa que tem desse lado é a gaveta de cartão SD, que eu já aviso que é a baia íbada. Ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão SD para expandir a memória. Mas enfim, esse celular ele não possui a entrada de fone de ouvido. Se vocês já perceberam, você tem que usar aquele adaptador que sai do Type-C para a entrada P2, para você conseguir usar o seu fone de ouvido. Bem, enquanto o teste da Antutu roda aí no fundo, eu vou falar sobre o processador e a memória RAM do celular. No caso, o Helio P20 equipa o UMIDIGI S2 e o Helio P23 equipa o S2 Pro. Mas vamos falar do Helio P20. Ele é fabricado pela MediaTek, tem oito núcleos, quatro de 2.3 e quatro de 1.6. A GPU é a Mali T880 MP2 com dois clocks de 900 MHz. Na memória RAM, nós temos 4 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz. Memória interna, 64 GB, expansível até 256 GB, como eu mostrei para vocês que possui a baia íbada. E nós temos aqui o resultado de 62 mil pontos e 804, que vocês podem ver, discriminando o que teve cada pontuação. Bem, agora eu vou testar algumas coisas do celular, principalmente isso aqui, o leitor biométrico, que alguns de vocês pediam para eu testar, porque tem um relato que ele buga. Mas olha isso. E essa demora é nem por causa do leitor. Quer ver? Eu vou deixar a tela ligada e vou botar o dedo. Ó, tela ligada. Coloquei. Ó, tela desligada. Agora a tela ligada. Ó, liga a tela aí. Então, é um leitor bem rápido, bem preciso, ok? Você só vai ter que se acostumar a apertar aqui atrás e não aqui na frente. Eu tinha o celular SIM, eu usava o Midi Z Pro que eu era aqui na frente. Então, eu tive uma certa dificuldade para me adaptar com o leitor aqui atrás. Bem, outra coisa que eu quero testar aqui é uma coisa que eu fiquei meio impressionado, porque todo mundo falou que esse celular não ia ter giroscópio. Mas olha só, esse aqui é um software de... que testa os... os seus... que testa os sensores do celular e olha aqui, ó. Ele possui giroscópio sim, olha. Ó, quem faz isso aqui é o giroscópio. É quem é responsável pelaquela tecnologia VR que a gente fala. Ó. Aqui tá o giroscópio funcionando perfeitamente. Vale lembrar que além do giroscópio, ele possui o sensor de luz, o acelerômetro e a bússola. E também o biométrico e o sensor de proximidade, como já são de praxe em celulares. Bem, falando em sensores, vale lembrar que ele possui Wi-Fi em 2.4 e 5 GHz, a BGN. Possui também GPS e a GPS e GLONASS. Pra quem não sabe, GLONASS é o GPS russo, digamos assim. O GPS é americano, o GLONASS é russo. E vale lembrar que o 4G dele funciona no Brasil sim. Eu só não ligo agora pra mostrar pra vocês, porque aqui em casa, infelizmente, eu não pego o 4G. Então, não vai dar pra mostrar que ele funciona além do 3G, que é o medo de muitas pessoas. Mas esse celular sim, ele funciona até o 4G no Brasil. E uma coisa que eu queria deixar pra mostrar no final, é a sua bateria. Sua bateria possui 5100 mAh, ok? E eu vou deixar alguns prints agora, dela no dia a dia. Pra você ver o tanto que ela dura e o tanto que ela demora pra acabar naquele momento. Bem, aproveitando o gancho da bateria, eu quero falar das medidas do celular, que é uma coisa impressionante, pela bateria de 5100 mAh que ele possui. Aqui, de altura, ele possui 15.86 cm, ok? Daqui até aqui. Ele possui 6 polegadas, só que como ele tem aquela tela, e já vou entrar no mérito da tela. Aquela tela 18x9, olha só. O Midigi Z Pro. O Midigi Z Pro de 5.5 polegadas. O Midigi S2 de 6 polegadas. Você pode ver que não muda quase nada. Se você colocar aqui, ó, quase nada de diferença, cara, ó. Vou comparar aqui, ó. Largura e altura. Não muda quase nada. É um celular bastante compacto, ok? Aqui ele possui 0.88, acredite, é menos de 0.9. Não chega a nenhum centímetro. Um celular de 5100 mAh. E a largura dele possui 7.46 cm. Mas agora, enquanto eu vou abrindo o primeiro jogo para os nossos testes, eu vou falar sobre a tela. A tela possui uma escala de resolução de 18x9. Não é uma tela Full HD. É uma tela por 1440x720. Que nessa configuração 18x9 configura tela HD. Para ela ser Full HD, ela teria que ter 2160x1080 para ela ser Full HD em 18.9. Vale lembrar também que ela possui o Gorilla Glass 4 e um PPI de 268. Mas enfim, vocês vão ficar agora com os testes em jogos. Eu vou mostrar uns 5, 4 ou 5 minutinhos dela rodando os jogos. Para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.